Confira agora 6 artistas que fazem sucesso, só que eles vieram do cover, rapaz Dira a vinheta pra descobrir quem são esses Aô, tremaneta, bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Hi-ha Calgirl Gente, lembrando que a gente vai falar de artistas que vieram do cover E do mundo dos covers nós descobrimos a Maite Louise Ela que ainda não tem um trabalho autoral E ela já está aí com o canal no YouTube Precisão da sua ajuda, deixe seu like, deixe seu comentário Confere só um pouquinho, só pra você sentir Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Tá muito, hein, rapaz Ave Maria O link vai estar na descrição aqui, ó Vai lá e fala que veio pelo TV, meu sertanejo, rapaz Nossa, que a gente tem força Que a família TV, meu sertanejo Ajuda todo mundo Ajuda o pessoal do cover Ajuda o pessoal que está começando aí com o novo projeto Bom, pra iniciar Vamos começar com elas, rapaz Essas daqui, pra mim Elas deem a minha origem do cover, rapaz Elas começaram com 13 anos de idade As meninas, as irmãs Júlia e Rafaela Rapaz, menina cantava Nossa, eu acompanhava delas, ó Desde os primeiros covers, ó O primeiro cover, o primeiro vídeo cover delas Foi em 12 de agosto de 2015 Elas tinham aproximadamente 13 anos de idade Confira agora dois trechinhos de comedy das meninas lá no começo Hoje elas são artistas Gente, diferenciadas As meninas, elas sempre foram lindas Exatamente Agora, meus amigos O negócio está responsável Não são lindas Mas a voz tem uma característica absurda Vamos colocar então dois covers E uma música autoral Que é Cancela Sabre Uma música muito boa Que elas lançaram recentemente É, na hora que eu te beijei Foi pegando o que eu imaginei Se soubesse e é feito antes Você foi um dos amantes E na hora que eu te beijei Ah, fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Coração já mandou cancelar essa briga A gente separada é atraso de vida Ó, ele deixou esse artista aqui pra mim Não foi proposital Tem gente que fala, que reclama que eu sou muito fã dele Jefferson Moraes Ele que gravava a cover Gente, a gente ficou impressionada Tanto de tempo que faz que o Jefferson Moraes Postava vídeo no canal dele do Youtube O primeiro cover O primeiro vídeo dele Foi em 4 de outubro de 2011 Confera um pouquinho Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quem quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Ele começou com 18 anos Já era um pouquinho mais velho Já tava com a voz ali meio que desenvolvida Pela idade Mas ele não teve a fama dele pelos covers Ele participou de um reality show Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso Porém, os covers eu tenho certeza que ajudaram ele A abrir certas portas pra chegar onde ele está hoje Exatamente Já cantava, hein? E o bichinho era feio, hein? O bichinho era feio, ô Jefferson Pô, agora você tá bonitão Você também Você sempre foi bonitão desse jeito? Todo mundo teve a fase feia, gente É normal Mas o Jefferson, engraçado que ele não mudou a voz Ele mudou o visual mesmo Porque o bichinho era judiado, rapaz Hoje ele tá com uma estilo Tô esperando o meu dia chegar até hoje Pra eu mudar aqui a situação O meu também Artista número 1 do sertanejo recente, rapaz Ela, Marília Mendonça Não vamos dizer que ela veio do cover Mas ela lançou algumas músicas, sim O primeiro cover que ela lançou no YouTube Foi em 11 de julho de 2011 Olha esse cover, rapaz Olha esse cover Era balada boa Engraçado, né? Ela fazia a cover do Gustavo E hoje o Gustavo que deve fazer a cover dela, né? Confere aí Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o brega é bom Menino fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vamos nessa gato Me liga mais tarde Tem balada Ai, porque o Gustavo Lima é o maior Mas o Gustavo Lima canta sim Música da Marília Mendonça No show deles, né? Na hora ali do... Fazer umas transições Ele canta a música dela Mas é legal falar essa transição, né? Meu, olha Da onde ela saiu Pra onde ela... Hoje, né? Vamos colocar mais um cover dela aí, ó Porque, rapaz Eu vou colocar esse vídeo aqui Que é uma composição dela Futuramente, essa composição Ia fazer sucesso também Confere aí E é incrível que a Marília Ela sempre teve aquele jeito descontraído Um jeito, uma personalidade forte Desde os primeiros vídeos Mesmo novinha Lembrando que ela não fez sucesso Por conta dos covers E sim, por conta da composição Que ela começou bem novinha Muito antes de começar a gravar esses covers Ela já tava compondo E agora, né? Pela voz Ela é já a estrela nacional, né? Que nós temos aqui no Brasil No meio sertanejo E ela começou esses covers aí Quando ela tinha mais ou menos Aproximadamente 16, 15 anos de idade E a próxima artista Ela e as Min Santos Ela que começou recentemente aí no mercado Mas já tá fazendo barulho Começou, gravou um cover E esse cover já foi suficiente Pra colocar ela lá Onde ela está Quem lançou esse cover Fui eu, rapaz Fui eu que lançou esse cover aí, ó Que ela estourou E mudou a vida dela Quando o Facebook era forte Eu peguei um vídeo dela E falei Meu, é muito parecido com a Marília Mendonça Daqui, rapaz Aí eu repostei o vídeo no meu No YouTube tava com 600, 500 visualizações Eu peguei esse vídeo Coloquei na fanpage do meu sertanejo E um dia E um dia O vídeo bateu um milhão e meio E dois milhões de acessos A Yasmin tinha mandado mensagem pra mim Ela não tinha empresário Não tinha música autoral Ela ficou desesperada com o sucesso, né E com esse vídeo Tendo a repercussão que ele teve Ela conseguiu o empresário Que é o dela hoje em dia E tudo mais Inclusive ele não gosta Que a gente dê essa informação pra vocês Exatamente Mas a gente fala Porque a gente foi o que A gente não tá falando Que a gente estourou a Yasmin Mas a gente revelou sim O vídeo da Yasmin E ela fez sucesso no meu sertanejo Hein rapaz Respeita Lembrando que foi em 10 de junho de 2017 Então assim, né Um caça talentos talvez Um caça talentos Será que eu tenho um feeling? Ó A música foi amante Não tem lar Confere aí Isso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar Próximo artista Eles rapaz do Farra Pink Foguete Bruno e Barreto Você fala a Bruni Marrone que eu tô ligado Bruno e Barreto eu falei Os meninos do Farra Pink Foguete Que fizeram muito sucesso Mas quem não sabe Eles lançaram Não que eles surgiram Explodiram do cover Mas eles lançaram sim Antes de fazer sucesso Os covers Eles começaram em 6 de junho de 2014 A lançar os covers e tal Reza uns barulhos Confere aí o trechinho Engraçado ver os meninos interior né véi O Bruno com o cabelo grande O Bruno segundo a voz do Bruno é uma das melhores do mundo sertanejo Na minha opinião né Lógico que tem outros É e faz muito bem esse número a voz Muito bem E desde esse tempo aí já dá pra reparar na segunda do Bruno né E é engraçado os dois ali com as roupas simplesinhas e tal Hoje os caras andam cheio de ouro e tal Só pra você ver como a vida muda Estão tudo uns fazendeirão assim né Aquela coisa, aquela potência Mas tudo bem Massa E a próxima dupla é a dupla Gustavo Toledo e Gabriel Eles, ó meus filhos, vocês tem umas fãs boas viu Porque olha, tem uma foto que eu postei no meu Instagram Tem mais de 200 comentários pra falar de vocês O meu também rapaz O meu foi parecido com isso Gente, o canal desses meninos Depois vocês vão dar uma olhada Só cover estourado Eles batem mais de 100 mil acessos nos covers É porque eles são muito bons Exatamente E tem que tirar o chapéu mesmo Além de eles serem muito bonitos Com todo o respeito Eles tem um talento no gogó É pra lá rapaz Brincadeira, dois alemãozão lá rapaz As meninas devem ficar né Deve ficar tudo balançada E eles fizeram muito sucesso com os covers Com as músicas, vamos dizer Os clássicos da música gaúcha e tudo mais Então eu vou colocar aqui dois covers deles Eles começaram quando? Eles começaram em 10 de fevereiro de 2014 Ao mesmo tempo que o Bruno Embarreto ali Já tava lançando os covers Isso foi bem na época que estourou mesmo né Todo mundo queria fazer covers Exatamente Eles pegaram de muito A gente fala que começou Não que eles começaram a carreira Todos esses artistas nessa data Mas quando começou a postar cover no canal Que a gente achou Beleza? Vou colocar agora dois vídeos de cover aí do GTG E também uma música autoral deles Que eu gosto muito Confere aí Também passei Por esses maus do gado Sofri, chorei, lareado E não te esqueci Não, 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 não Também passei Se esse vídeo der certo A gente vai começar a abrir os 5 melhores covers do mês E a gente vai selecionar os artistas aí no YouTube Dando a oportunidade pra você também Que faz cover aí Que quer ter o seu trabalho divulgado Então divulga esse canal Manda pro pessoal que curte cover e tal Manda esse vídeo pra eles Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado O vídeo é muito bom né É muito legal ver esses vídeos antigos Inclusive a gente tá pensando em falar Sobre a história de cada artista né Desde o início da carreira É muito legal pegar imagens antigas Vídeos antigos aí dos artistas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E mostrar que Todo mundo tem que acreditar no seu sonho Que um dia chega lá Vocês viram o cenário da Marília Bocou aqui ó A Marília Mendonça com um tijolo rapaz Atrás cantando A parede ainda Com cimento rapaz Sem acabamento, sem nada Olha onde ela chegou Hoje ela tem jatinho particular pra ela Então é isso gente Coloca nos comentários Quem vocês querem no próximo vídeo Qual cover a gente deixou passar E é isso, um beijo Confia no seu sonho Que você vai longe rapaz É nóis Deixa o dedo no like Comenta aí Se inscreve Tchau Obrigado Aperta a botão em vermelho Uhul